Tá me bloqueando por acaso? Hein? Tá vendo que eu tenho um passo diretor não? Seu Bostola Marvel, tudo bom? Luciano aqui Tô de volta com Kindergarten Pro penúltimo episódio da série Hoje a gente vai fazer as missões do monte, a missão do monte pra conseguir o último item de todos que é a chave da sala do diretor Tá, vamos primeiro pegar o dinheiro, eu só tenho 4,70 velho, eu preciso do item do Jerome, então é o moldezinho aqui, vamos pegar o molde Mas eu acho que eu vou levar mais coisa aqui irmão sinceramente, porque será que eu consigo vender essas coisas pro próprio monte? Tipo, o passe, qual outra coisa que seria valiosa? Provavelmente o que seria valioso aqui é o celular né? Ó, o cara já vai me roubar aqui irmão, mas eu tenho que falar com o monte, deixa eu ver, eu sou o monte, se você precisa de algo vem falar comigo, tá beleza querido, eu preciso de fazer uma chave, ah esse é o molde que você quer usar? Ok, sem problema vale custar 20 dólares eu terei isso pronto ao final do dia e você poderá me pagar lá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa como é que eu vou conseguir 20 dólares, mano? Tô no jardim de infância, tá ligado? 20 dólares pra mim é tipo ganhar na loteria, o máximo que eu tinha no jardim de infância era 2,50 pra comprar uma laranjinha e uma coxinha mano pro meu lanche, ela tá me exigindo essa fortuna, ok, como que eu consigo dinheiro eu tenho certeza que há várias maneiras de conseguir isso, eu ainda estou aberto a vender coisas pra você, tente juntar alguns itens raros é, definitivamente é possível tem interesse em comprar alguma coisa que eu tenho? um passe do lanche da professora? 3 dólares só! sabe o quão valioso é? tá, eu vendo porra, 3 dólares ele não vai me roubar de novo, né? tá sentindo cheiro? se eu ir pra diretoria eu ganho pílula e dispositivo eu tenho certeza que o dispositivo eu posso vender pra um monte, e provavelmente a pílula também então, oi Negat, eu vou te encher o saco sobre o que aconteceu com o Billy oi diretor, tudo bom? ok, desculpa, ele me deu a pílula agora eu vou tomar uma pílula na frente dele tomei, agora ele vai me dar o dispositivo ele deu porra, ai, ai, ai eu acho que eu posso fazer um dinheiro contigo, não posso não eu tenho a pílula, eu tenho a pílula não, não vai pegar assim, não vai comprar a pílula porra, desgraçada ah, é verdade, ela tá drogada ela não se importa se eu pegar esse dinheiro esse é o cubo do monte, naturalmente tem dinheiro nele porra, 2 dólares um monte, eu quero te vender um negócio isso, pilas, 4 dólares fechado, ó, já tenho 11 falta 9 agora, dica número 5 o lunch pass, as pílulas do diretor e a barra de chocolate são os itens mais caros então eu já vendi os 2 itens mais caros pra ele, barra de chocolate, como é que eu consigo uma barra de chocolate, eu lembro que custa 10 dólares, aquela velha vende tá, e tem 5 dólares dentro do armário do zelador, bom, de qualquer forma pra eu ir no armário do zelador eu preciso do yo-yo, então eu vou ter que gastar 1 dólar agora, dá 1 dólar ai deixa eu falar com o Jerome, que o Jerome vai me arranjar o passe, ah não não deu tempo, ah porque eu gastei uma maçã pegando, ah não ok, eu não posso gastar uma maçã pegando o dinheiro do monte eu quero comprar agora o yo-yo caraca, não tenho tanto de dinheiro, yo-yo vai tá, agora deixa eu falar com o Jerome, eu tenho o yo-yo irmão agora a gente vai conseguir o passe do corredor pronto, eu consegui o passezinho beleza, aqui tá meu passe ah não não, não já acabou, não deu tempo será que eu tinha que ter comprado o yo-yo antes? eu só vou terminar esse dia aqui pra conseguir mais dinheiro porque eu não vou conseguir os 20 doleta não aceita 15 não mano, é a vista é a vista mano ok garoto, é o fim do dia, você tem o dinheiro? não ah mano, que droga vai se ferrar eu vou ter que arcar com o custo disso ah, o máximo que eu posso ter é 10 dólares o que que acontece com os outros 5 e 35? imposto? porra, até no jardim de infância o governo fode com a gente mano ah não, hoje buggles, hoje tu ganhou na loteria irmão monte, eu tenho pílulas 4 dólares, tenho 11 agora falta 9 dólares se eu ir na sala do zelador eu consigo 5 dólares com isso passa pra 16 dólares faltariam 4 dólares eu preciso da barra de chocolate mano eu vou procurar na internet como conseguir a barra de chocolate, tá? só dessa vez tá, eu já sei o que fazer pra conseguir a barra de chocolate, eu preciso no banheiro agora ele me deu o passe, agora a gente tem que ir no banheiro falar com o zelador e ficar e questionar ele sobre a parada, esse baguinho tá me bloqueando por acaso? hein? tá vendo que eu tenho um passe diretor não? seu bostola agora a gente faz o seguinte, pra conseguir o chocolate é, perigoso eu sei mas calma, o que você está fazendo garoto? o que que tem nessa nessas, nessas, o que que tem nesses sacos aí? ah, que sacos eu não vejo sacos aqueles sacos ali mano oh, aqueles sacos ah, não é nada que você deva se preocupar, é apenas continue ah, tá sangrando ah, sim sangrando ah, você sabia que há uma lei de que eu tenho que ficar pelo menos a uma varrida de distancia de crianças o tempo todo ah, e como é que foi esse julgamento aí? porque você teve esse julgamento aí mano? é uma história longa, mas termina com alguém preso ao fim da vassoura ah, isso nossa isso me soa muito interessante e realmente é, mas é um conto para outra hora olha eu estou morbidamente curioso cara assim, eu queria muito saber mesmo como é que foi sério, me conta ah, eu também foi isso que me botou naquela sujeira em primeiro lugar de qualquer forma eu não acho que seria apropriado para mim contar a alguém da sua idade sobre aquela história ah, mas é ok pra mim ver um um saco cheio de sangue dentro de uma lixeira ah, ok aqui está, pega esse dólar e compre pra você uma barra de chocolate um dólar não dá pra comprar uma barra de chocolate tá louco? como assim um dólar não dá? um dólar é suficiente eu vou ter que te cortar chocolate é mais caro que um dólar mano tu não tá ligado nos preços aí e inflação aí dentro do jardim de infância? oh, nesse caso é, diga pra velha lhe dar o preço do chocolate como nos velhos dias antes do, 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 do incidente com com, com a vassoura que tal? ok bom, agora vaza vazar, vou vazar jerome, não, não consegui mano não, não consegui, foi mal aí, não consegui não consegui, foi mal, foi mal não consegui, falou ei, irmão, aqui é o seguinte eu tenho, eu tenho um passo corredor aqui quanto que ele paga? 5, caraca, ele paga muito fechado, 16 eu tenho 16 dólares eu não preciso mais nada porque oh, porra Lili, me travou aqui eu tô andando eternamente, beleza agora a gente vai na senhora do lanche e vamos comprar a barra de chocolate por um preço antigo o zelador disse que eu conseguiria mais barato esse chocolatezinho aí, irmão ah, você deve ser um novo amigo do zelador ele disse que você é um bom garoto eu vou deixar você ter a barra de chocolate por um centavo cara, 0,05 caraca foi muito barato obrigado paguei 5 centavos ok, 5 centavos ei, eu tenho uma barra de chocolate pra vender quanto que tu paga numa barra de chocolate, mano? vale 10 conto barra de chocolate, como você conseguiu isso? vale quase o peso em ouro ênfase no quase eu te dou 5 dólares 20 e 95 conseguimos, mano caraca, conseguimos conseguimos todo o dinheiro não preciso mais nada deu, acabou deu, acabou tá, ok, eu já tenho os 20 dólares é só encerrar o dia de boa 21 até nossa, eu tenho muito dinheiro eu tenho muito dinheiro tô rico vou pegar a cartinha pra mostrar pro professor esse tipo de coisa e tal no show intel eu vou mostrar a cartinha vou mostrar a cartinha não sei, cartinha ela não vai achar interessante consegui a grana caraca, amor te consegui, mano você conseguiu dinheiro? sim, 20 dólares pega aqui uou você conseguiu tudo isso em um dia eu estou impressionado obrigado, cara conseguimos a chave aaa o que quer que seja que você esteja planejando fazer com aquela chave seja cuidadoso tem algo estranho acontecendo nessa escola pode deixar, irmão pode deixar eu vejo você por aí prazer fazer negócio com você foi um prazer, irmão conseguimos a chave da sala do diretor agora é só entrar lá e ver os segredos que o diretor guarda então é isso ainda conseguimos mais 2 horas e a chave aqui vamos ver o que diz a chave essa é a chave para a sala do diretor eu posso usar isso para entrar em seu escritório mas eu devo fazer isso apenas quando ela estiver vazia ok é isso gente esse episódio fica por aqui espero que vocês tenham gostado completamos a missão do monte e agora só falta ela a lily porque pra fazer a dela a gente precisa do item especial do monte a chave o item especial do nugget o celular e o item especial do bugs não do nugget não é o celular o nugget é a cartinha e do bugs é o celular muito obrigado a todo mundo que está apanhando a série o ultimo episódio ficou em primeiro em alta muito foda mano eu não tenho nem o que falar é bizarro então tá gostando da série deixa o gostei nesse vídeo aqui também inscreva-se caso não seja inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo beleza? tá acabando tchau tchau